Já está valendo a nova lista de procedimentos que os planos de saúde são obrigados a garantir. A principal novidade foi a inclusão de medicamento para esclerose múltipla. Mais de 42 milhões de pessoas que possuem plano médico já estão sendo beneficiadas com as mudanças, segundo a ANS. Ao todo, são 18 novos procedimentos clínicos. Entre as principais mudanças, inclusão de medicamento para tratamento de esclerose múltipla, oito remédios orais para tratamento contra os cânceres de pulmão, melanoma, próstata, tumores neuroendócrinos, mielofibrose e leucemia, tomografia computadorizada para diagnóstico de tumores neuroendócrinos, que se desenvolvem a partir de células do sistema endócrino, medicamento imunobiológico usado no combate a processos inflamatórios, autoimunes ou a deformidades celulares específicas, quimioterapia, tomografia e radiação para terapia em doenças relacionadas aos olhos, cirurgias para tratamento de câncer de ovário, desobstrução e restauração das tubas uterinas e suporte pélvico, e endoscopia para crianças. A atualização na lista de procedimentos foi definida em um acordo entre representantes do governo federal, do setor de saúde privada e órgãos de defesa do consumidor. Além disso, também passou por consulta popular antes de ser determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Este advogado explica que a atualização na lista de atendimento médico pela rede privada é feita a cada dois anos com base na Lei nº 9.659, de 1998, e na Constituição Federal. A Constituição diz que é dever do Estado e direito do cidadão acesso à saúde. Então, como dever do Estado, o Estado determina que a ANS precisa atualizar os procedimentos a cada dois anos. As operadoras do plano de saúde que não cumprirem o que está sendo prescrito na resolução, para cada descumprimento, elas pagam uma multa. As operadoras de saúde que não cumprirem a cobertura obrigatória poderão ser multadas em R$ 80 mil por cada procedimento não realizado. Novidade que agradou a muita gente. A partir do momento que não cumprirem agora a cobertura, é menos uma preocupação que você tem. Entendeu? É menos uma preocupação que você tem e você se sente mais seguro. A saúde está muito difícil, já que a gente não tem atendimento nos hospitais públicos, né? Pelo menos os planos de saúde dão uma força.